Quero agradecer mais uma vez a minha participação Que é a última música que eu vou cantar hoje A gente agradece, Tati Agradecer essa banda, a você, a Carol Muito obrigada A todos de casa que estão assistindo Um beijo pra todos vocês E muito obrigada pelo carinho E assim, ó Tanta boca pra bodelejar Tanta gente pra se apaixonar Meu coração foi logo escolher você Não sei porquê Será que foi meu jeito de tirar roupa Falar no teu ouvido com a voz rouca Só sei que tem duas coisas que eu quero por perto Sua boca e o resto Nada mais importa Depois que eu apago a luz Ligo a TV e fecho a porta E o quê? Que se exploda O mundo lá fora E aí? Então vem cá Faz daquele jeito Faz a cama balançar Quando beija minha boca Fecha os olhos E deixa o amor falar O que tiver de ser, será Então vem cá Faz daquele jeito Faz a cama balançar Quando beija minha boca Fecha os olhos E deixa o amor falar O que tiver de ser, será Será que foi meu jeito de tirar roupa Falar no teu ouvido com a voz rouca Só sei que tem duas coisas que eu quero por perto Sua boca e o resto Nada mais importa Nada mais importa Depois que eu apago a luz Ligo a TV e fecho a porta E o quê? Que se exploda O mundo lá fora Então vem cá Faz daquele jeito Faz a cama balançar Quando beija minha boca Fecha os olhos E deixa o amor falar O que tiver de ser, será Então vem cá Faz daquele jeito Faz a cama balançar Quando beija minha boca Fecha os olhos E deixa o amor falar O que tiver de ser, será Então vem cá Faz daquele jeito Faz a cama balançar Quando beija minha boca Fecha os olhos Deixa o amor falar O que tiver de ser, será Então vem cá Faz daquele jeito Faz a cama balançar Quando beija minha boca Fecha os olhos E deixa o amor falar O que tiver de ser, será Será Ao vivo é show Vem comigo assim, ó Vinícius Fernandes E tudo bem Se é pra você me usar O que é que tem Só de estar com você Fico bem Posso não ser o amor Da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar O que é que tem Tanto faz que você não me ama Posso não ser o amor Da sua vida Mas eu sou o amor Da sua cama Mas eu sou o amor Da sua cama Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Muito obrigado, Sheila Beijo, galera Palmas pra essa profissional Que não tem palavras É, gente Muito obrigado mesmo Pela participação Palmas são pra vocês A brilhantou nossa live Viu? Muito, muito obrigado Gente, eu tô dando tchau Pro povo aqui Mas não tem ninguém É que eu já tô tão acostumada A fazer show Que eu acho que, né Dá vontade, né Faz de conta Que a gente tá dando tchau Pro povo da casa mesmo Mas logo vai voltar, não vai? Com certeza Se Deus quiser Os shows vão voltar E a gente vai tá aí na estrada Se Deus quiser Beijo, galera de casa Fui Muito obrigado, viu Deus te abençoe Obrigada, Vinícius, Carol Muito obrigada, meu amor Vou continuar assistindo vocês Obrigada, Vinícius